Fala galera, aqui é o Gleidson Rodrigues do canal Gleio 82 Dicas de Aplicativo e hoje eu vou falar pra vocês de um aplicativo muito bacana que está entre os 5 mais baixados do Play Store, tá? Antes eu vou mostrar pra vocês aqui o meu canal, Gleio 82 Dicas de Aplicativo vai lá, se inscreve no meu canal, se você gostar do vídeo dá um curtir, dá um like compartilha nas redes sociais para que todos possam ter acesso ao conteúdo, valeu galera? Então vamos lá, hoje eu vou falar pra vocês sobre o Duolingo é um aplicativo que está entre os 5 mais baixados da Play Store que é esse aplicativo aqui, esse passarinho verde eu já instalei ele, tá? Pra ser mais rápida a aula ele ensina em idiomas, é uma forma muito divertida que está virando febre nas escolas, está virando febre no metrô que você passa 5, 10, 15 minutinhos do seu dia aprendendo alguma língua que não precisa ser necessariamente o inglês ou o espanhol, tá? Vamos abrir aqui pra dar uma olhadinha rápida só pra dar uma passada no aplicativo vai lá, baixa e começa a aprender outra língua vamos aqui no inglês eu vou colocar casual pra ser rápido, tá? aqui você escolhe se você quer fazer 5, 10, 15 ou 20 minutos por dia dessa brincadeira pra quê? Justamente pra você memorizar as palavras como se fala, como se escreve eu não manjo nada de inglês então aqui você escolhe se você quer começar do básico ou se você quer tentar um teste de nivelamento pra ver qual estágio é o seu inglês eu não sei nada eu vou começar no básico começar de 1 a 3 a lição aqui em cima tem uma barrinha com o percentual zero conforme eu vou acertando ele vai preenchendo qual deste é menino? boy a imagem ajuda porque é pra você associar a imagem à palavra qual destes é menina? girl a boy e aí vai, tá vendo? aí ele te ajuda como que você coloca aqui, ó um menino qual destes é mulher? woman qual destes é homem? man man I am a boy I am boy eu sou um menino deixa eu ver se tá certo aí, acertei I am a boy eu sou um menino e aí, por quê? a gente vai memorizando aos poucos claro, eu podia ter errado mas você vai memorizando e aí, isso que é o bacana do aplicativo tá vendo? você vai memorizando e você vai escrevendo quando você perceber você já tá escrevendo mais ou menos aí você já tá conseguindo traduzir alguma coisa, ó eu sou uma menina vai ficar I am a girl I am a girl tá vendo? correto traduza homem man man e aí vai traduz a mulher é woman acho que é N no final ó aí e aí vai eu sou uma mulher I am am a woman é toque nos pares e aí você faz par menino é boy woman é mulher man homem um a estou am e aí vai então é isso aí galera essa daqui é a dica do aplicativo você vai até o fim ele também apresenta um gráfico muito bacana aí que dá pra você fazer baixa esse aplicativo eu tenho certeza que você vai gostar eu vou desistir aqui que já deu pra vocês memorizarem aí qual que é o aplicativo né? então quem gostou aí do vídeo galera curte compartilha baixa o programa se você gostou dá um like aí no no vídeo se inscreve no canal que todos os dias tem alguma novidade quando né todos os dias um dia sim um dia não mas sempre que eu posso eu faço um vídeo eu conheço algum aplicativo eu vou atrás desse aplicativo baixo entendo e trago aí a vídeo aula pra vocês tá ok galera? então aqui é o Gleitos Rodrigues do canal Gleito 2 dicas de aplicativo te vejo na próxima aula beleza galera? engasguei tchau tchau abraço e aí